Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Aqui eu falo com vocês, eu é o Romy, galera. Estamos de volta aqui para mais um vídeo do Assassin's Creed. Seguinte, só para vocês, a gente está aqui na sede de Kark e vamos para fazer essa missãozinha Moedas e Adagas, tá? Então, bora lá. Lembrando, se você perder algum vídeo nosso... Fique de olho ali. Esse aqui. Seria secreto. Tá. Beleza, tá. Depois eu vejo isso aqui. Olha lá. Bassin, por aqui. Você parece mais baixo do que eu me lembro, Bassin. E você não cresceu nem um pouco também, Rebecca. Não estamos aqui como inimigos. Não, mas nunca nos seguramos no campo de treinamento. A Rocham me disse que você é daqui. De certa forma. Eu morei aqui antes de ir embora para Ambar. Esse lugar não é diferente de outros lugares que eu conheço. Os ricos limpam a bunda com as roupas dos pobres. Esse é o Kark que eu me lembro. Não é mais seu Kark. Rebecca viu um distrito maculado pela corrupção mais forte que o habitual. Boatos de abuso de oficiais e mercadorias sendo controladas e apreendidas. Achamos que tem alguém que controla o distrito. Vou adivinhar. A ordem. Tá acontecendo um grande leilão. O Daira tá ao mal. Uma amostra anual de vestes de seda comparando suas colheres de praia. Não é surpresa nenhuma, mas só participa se tiver convite. Há uma grande chance de nossos alvos participarem. Então, consiga acesso ao leilão e encontre quem está por trás disso. Montas. Você entende rápido. Tá achando difícil acompanhar? Podemos encontrar algumas pistas se seguirmos o problema até a raiz. Posso mostrar onde está. Me procure lá fora quando estiver pronto. Beleza. Será que vai ter outras coisas para fazer aqui dentro? Ah, eu só fiz alguns contatinhos, tá galera? Lá na Twitch. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu tenho certeza de que não faltam festas para os ricos. O que mais? O que descobriu sobre Kark? Quero saber de alguém que foi lá recentemente. Tch, nada do que eu já não esteja acostumada. Corrupção, pobreza. Mas o mercado é impressionante. As especiarias, os materiais e, ah, as ferramentas. Tem tantas coisas que eu gostaria de experimentar. Você já está pensando em fazer uma pausa? Ah, calma aí. Eu sei onde está o meu fogo. O que mais? Você sabe um pouco sobre mim e de onde eu venho. E você, Rebeca? Desde quando você quer saber mais sobre mim? Qual é? Estamos do mesmo lado. Não faz mal saber com quem se está trabalhando. Bom, eu não sou daqui. Mas, digamos que os meus pais não ficariam Deslocados em um evento como o Grande Leilão. Você nasceu em berço de ouro? Infelizmente, sim. Eu era criança que não gostava do glamour, De me arrumar e da etiqueta. Era muito sufocante. Tudo mudou quando um dia eu saí pelos portões E eu vi como o mundo realmente é. Eu nunca mais voltei. O que mais? Só isso, meu querido. Não tenho mais perguntas. Xucran, Rebeca. Xucran. Beleza. Preciso dar uma pausinha para dar uma lida. Deixa eu ver se tem contratos. Nenhum. E você? Olá. Vem, pode chegar. Criou alguma ferramenta nova? Dê uma olhada. Criador de ruído. Tá, tem só essas paradas aqui que eu já não quero mais. Tá, ok. Deixa eu ver se eu posso melhorar alguma coisa. Você pode melhorar isso? Eis aqui o que eu tenho. Aqui eu posso melhorar a bomba de fumaça. Desbloquear nível 2. Não ouvem mais redução das nuvens de fumaça. Pode ser interessante. Não sei. Eu acho que eu prefiro que eles não ouçam, né? Bom, eu vou deixar aqui essa nuvem de fumaça. Beleza. Beleza. Por enquanto isso. Tem alguma coisa aqui nas faquinhas? Tá, já tá. Eu tenho o que? Envenenados em vez de adormecidos. Tá, mas ele ficou só passando mal. Tá. Já quieta essa parada. Vambora. 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 Não, meu querido. Vambora. Agradeço por sua ajuda. Adeus. Xucra. Vambora. Vambora. Mestra. Está pronto, Bassin. Kark, aguarda. Pronto. Vambora. Vamos indo. Venha comigo. Já tinha imaginado que voltaria aqui, para Kark? Não. Passei boa parte da infância nessas ruas. Fazendo amizade com ratos e baratas. Algumas memórias são boas. Mas a maioria é dolorosa. Pronto. Peguei fogo, bicho. A ordem espalhou sua influência em todos os recantos de Bagdá. E transformou a cidade em seu domínio. Isso vai mudar. Há muita responsabilidade sobre nós. A praga da ordem atingiu Kark. E só nós podemos curá-la. Rebeca está se acostumando a Kark? Ela não gosta da política. Mas tem que cumprir seu dever. Você tem que se acostumar com Kark. Negociações violentas. Obsessão por dinheiro. Perfumes. As pessoas aqui são felizes em se perderem em seu próprio paraíso. Um paraíso que só pode ser comprado pelos ricos. E muitas vezes corruptos. Entendi. Os caras estão morrendo mais rapidinho. Eu gostei. Tinha um cara para furtar ali. Mas eu furtei. Vamos ver se há alguma comidinha aqui no caminho. Será que eu me queimei no fogo ali e nem vi? Vem. Estamos quase chegando. O cheiro de especiarias ainda paira no ar. Como foi a primeira vez que você tirou uma vida? Não me lembro bem. Foi um homem que eu conhecia. Antes de tudo isso. Antes dos ocultos. Você não se lembra? Minhas memórias foram enterradas com ele. Me recuso a deixar que a morte dele me assombre como a respiração dele me assombrava quando estava vivo. Não vou deixar o passado me definir. É por isso que me considero filha de ninguém. Se não sufocarmos a tempestade dentro de nós enquanto estamos acordados, ela nos levará em nossos sonhos, como você e seu Jim. Agora, o mercado. Como Rebeca disse, alguns guardas vieram há pouco tempo, quebraram garrafas e esmagaram caixotes. Qual foi o motivo dessa agressão? Vamos descobrir. Também estão apreendendo mercadorias estrangeiras a maior parte da Estrada Leste. A Estrada Leste? Eu acho que conheço alguém que pode nos ajudar. Faz muito tempo. Tomara que ele ainda esteja por aqui. Ficaria feliz em revê-lo. Não deixe a nostalgia ofuscar a realidade, Barsin. Não vou. Sei que as coisas mudam. Beleza. O que eu vou ter que fazer? Já faz algum tempo. O que será que me trouxe por aqui? Talvez eu pudesse visitar um velho amigo. Um ponto de habilidade. Gostei. Deixa eu pegar esses itens aqui. Podia ter uma comidinha aqui. Eu já vim aqui nesse lugar. Vamos ver. Boa. Não pare aqui. Vai andando. O que vai fazer aqui? Acabou para ela. Ela deveria ter pagado da primeira vez que a ameaçou. E dá para culpá-la? Eu mesma estou juntando migalhas com esse novo imposto nas nossas barrasas. Fazer negócios mais fácil. Tá, ok. Então, tem que ficar andando onde está essa galera aqui. Tudo quebrado Tudo destruído Esses guardas Não tem piedade Isso não é nada Sabe o que estão fazendo com a mercadora de perfumes? Ah, ok Precisa da mercadora de perfumes, então A gente ali Ah, eu estou vendo ali Tem alguém fodido ali Deixa eu ficar aqui Tá, eu preciso fazer o que aqui? Exatamente Tá, se eu matar todo mundo aqui Vai causar uma furduça aqui A não ser que Tá, peraí Eu uso o meu Minha zarabatana O que foi? Cadê a mina? Ah, meu Deus do céu Muito lento Patético Por favor Alguém pode me ajudar? Vai Tô tentando subir aqui Eu não consigo Correu Vamos lá Vem Ok Vamos lá O que você fez para os guardas serem tão agressivos? Não fiz nada Eu Eu só tô sem dinheiro Negócios são negócios E não tem como pagar os impostos deles Suas mercadorias Suas mercadorias não estão vendendo? Não Mas recentemente eles aumentaram os impostos Esse é o problema Não só pra você Mas para os outros também Em geral Pra pessoas como nós Que não são daqui Ou não tem a mesma fé É difícil pra nós Nos sentirmos seguros em Carc Uma remessa minha Tá atrasada Eu tô com medo Que os guardas Tenham aprendido Meus produtos e camelos Deviam ter chegado Com alguns comerciantes Para o Daira Vamos aqui lá Posso pedir um favor Meu amigo Procure-os Tá bom Tudo bem Devem estar em algum lugar Na estrada Que leva ao portão sul De Bagdá Ah Pode ser que eu os encontre Perto do olho d'água Na estrada sul Obrigada Saidi A estrada Além do sul De Bagdá É melhor ver Se consigo encontrar Esses comerciantes parados Mil metros Não Pera aí Tá longe Aqui ó Acho que foi o best O andando Até lá Pra mais Onde que eu posso Descer aqui Morri Nossa Nossa véi Que merda Onde que eu tenho que ir Ah Tinha um bagulho aqui Pra descer Onde que eu tenho que ir Ai Que isso Levanta De Aburrui Tá Pera aí Calma Eu pra cá Por que que não tá apontando No meu mapa Eu entendi Tá Beleza Eu entendi Mas eu quero Que você me mostre Aonde que eu tenho que ir Tá Eu vou botar Um Marcador aqui É mais fácil Né Aê garoto Doeu a muito Fazer isso Me mostrar Onde é que é A parada Vamos embora Calma aí Já chamou o Enkidu Pera aí Chegar uns 100 metros De lá Já chamou Já achei os caras Estão lá embaixo Ó Os comerciantes Devem estar Naquele acampamento Tá Opa Tem um balzão Aqui Como é que eu pego O balzão Se tiver algum lugar Pra comer Aqui Eu agradeço Mas não tem Nem óbvio Os comerciantes Devem estar Mais à frente No estado Talvez Usando uma encosta Como abrigo Algo Quem vem lá Assalamu Aleikum Eu fui enviado Por uma amiga sua Que teme Pela sua segurança Como pode ver Pela cabeça Do cavalo Ela tinha motivos Pra se preocupar Não sabemos O que fazer Me deixe ajudar Talvez eu possa Descobrir O que aconteceu Nós ficaríamos gratos O culpado Deve ter deixado Uma pista Pegadas E um rastro De sangue Levaram a cabeça Do cavalo Até o centro Do acampamento Meu cavalo Meu querido legume Malaca Quem faria Uma coisa Tão horrível Não olhe Desse jeito Para mim Eu não fiz Essa maldade Meu amigo Esse era O seu cavalo Ele foi chamado Ao Ardes Não basta Eu ter que me preocupar Com a sede De moedas Ridícula De Bagdá Agora eu tenho Que me preocupar Com os meus animais Malaca Descanse em paz Legume Legume Caralho O que aconteceu Aqui Aconteceu Tudo Durante a noite Não consegui Ver bem Mas Eu acho Que Vi alguém Mas não Tenho certeza Ah Você viu alguém Mas não tem certeza Entendi Ah Já falei Ah Vou roubar Pera aí Ah Tem uma carta Ali Acho que sei O que aconteceu Isso é intimidação Alguém está tentando Impedir sua chegada Não Quem Quem faria uma coisa Dessa Não tenho inimigos Nem desavenças Pode haver destinos Piores se você Continuar pela estrada Vou escutar Sua equipe Até os portões Você faria isso Por nós Shukran Deus te abençoe De pressa Nos tire daqui Vamos A cidade Não é tão longe Vamos É melhor Sairmos daqui E rápido Eu devia ter ficado Em casa Onde é sua casa Venho de um lugar Chamado Grécia A oeste daqui Pela água Com meu cavalo Legor Carregamos mercadorias Entre a Grécia e Bagdade Há cidades que visitamos Para a preparação Vem 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 Escondido É É Eu me esqueci Ai Ai Droga Ai droga Ai Espera Ah, tá bom. Ah, eu saí. Os guardas denunciaram alguém chamado Al-Anka. Isso confirma minhas suspeitas. Cadê meu cabelo? Tô indo com vocês, meu amigo. Não pode ser. Será que foram enviados para nos matar? Provavelmente. Isso não me surpreende. Falamos muitas coisas contra o califado e os impostos injustos. Isso pode custar nossas cabeças, mas uma ovelha silenciosa é aliada da corrupção. Eles não gostam de oposição. Eu não me surpreenderia se nos fizessem de exemplo para outros que tentassem fazer o mesmo. Chegamos no portão aqui. Bagdad. Estão mais seguros agora. Você é incrível. Obrigado. Lógico. Chegamos. Muitíssimo obrigado, Ia Said. Bagdad não é segura. Há boatos circulando nos mercados sobre comerciantes que são levados de suas barracas. Já ouviu falar de tanta injustiça? Quem faria isso? Dizem que atacam Jimmy 1. Comerciantes que não são daqui. Os abácidas querem dominar todos os negócios. Contanto que lucrem, as vidas são secundárias. O bilhete que os guardas derrubaram era de alguém chamado Al-Anka. É a pessoa por trás do ataque. Ouvi os guardas se referindo ao coletor de impostos como Al-Anka. O que é estranho, porque Al-Anka não é feminino? Me diga o nome dele e onde possa encontrá-lo. Suhail vive em uma mansão a oeste de Kark. Cuidado, amigo. Duvido que ele trabalhe sozinho. Obrigado, amigo. O afaca calar. Boa! Tá aí, galera. Finalizamos aí o cobrador de impostos... O bagulho dos comerciantes aqui. Depois a gente vai lá pra... Deixa eu comer uma comidinha ali, né? Antes de... Primeiro eu vou roubar o cara aqui. Pra gente ver que ele come alguma coisinha aqui. Não tem mais comida. Eita! Tinha azia caindo aqui. Deixa eu roubar mais uma aqui. Deixa eu roubar mais uma aqui. Beleza. Bom, galera aí. É isso. Tem uma partida pra roubar aqui, mas eu não... Eu preciso... Ah, tem um cara pra eu roubar ali. Pera aí. Deixa eu roubar ele. Ó. Beleza. Bom, galera. Não tem ninguém pro... O lugar onde eu comi aqui, então... É isso, rapaziada. Valeu. Se inscreva aí no canal. Deixa o like e ajuda a gente bastante. Tá bom? E não se esqueça de entrar também nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela. Beleza? Galera. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Obrigado.